Você já cozinhou a sua barra de chocolate? Então agora faça isso e surpreenda todos da sua casa. Hoje aqui no nosso canal Delícia e Sabor, eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa gelada que todo mundo vai querer comer. E outra não vai sobrar pra ninguém, hein? Então pra nossa receita nós vamos usar aqui, gente, ingredientes baratos que você tem na sua casa. Uma caixinha de creme de leite e vamos pegar suco tangue de maracujá. Ou você pode usar aquela outra marca também. Você pode usar o flash ou a tangue, porque são as únicas que endurecem, tá, gente? As outras não endurecem, não se iluda comprando as outras marcas. Então vamos misturar bastante nosso suco tangue com creme de leite, até que o creme de leite venha ficar bem consistente, bem durinho, dessa forma que você tá vendo aqui, tá vendo? E agora a gente vai pegar o leite condensado da marca que você quiser também e vamos colocando aos fios, pouco. Vamos colocando e misturando até o leite condensado, misturar todinho com creme de leite e essa massa ainda fica mais durinha. E se você ama receita fácil, rápida e prática, deixe aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar com seus amigos, pois é muito importante que você interage com o vídeo. Deixe aqui nos comentários de onde você está falando, que eu quero muito te conhecer. Tá vendo que eu tenho dificuldade até de misturar, porque a massa já tá bem dura. Então nós vamos reservar na geladeira por 15 minutos. Enquanto isso, nós vamos bater aqui o nosso creme de leite. Esse aqui, gente, que vem na garrafinha, que ele vira chantilim, não é o de caixinha. O de caixinha não vira chantilim. Nós vamos bater aqui primeiro duas xícaras de creme de leite, que eu vou ver se vai ser o suficiente pra misturar na nossa massa. Se eu perceber que duas xícaras vai ser pouco, eu vou bater o creme de leite todo, que vem 500ml, como vocês viram aqui na garrafinha. Você tem que deixar o creme de leite gelado na geladeira durante uns 30 minutos e bater ele bem gelado na velocidade máxima da nossa batedeira. E agora eu vou misturar aqui com uma colher no nosso creme que já estava na geladeira. E eu vou misturar aqui de dentro pra fora. Do jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês, vocês podem misturar com fuê ou com uma colher de pau também. Eu tô misturando com essa daqui, apesar que ela tá até saindo aqui, que eu não tô gostando muito dessa colher. Nós vamos misturando assim bem devagar, até envolver tudo. Na hora que eu vi que envolvi tudo a nossa massa aqui junto com o nosso chantilim, eu resolvi bater o restante. Porque eu não gostei, ficou muito pouco e ficou bem doce ainda. Então pra quebrar esse doce e a massa ficar bem mais cremosa, eu resolvi bater o restante do chantilim. E agora eu vou colocar tudo aqui na batedeira. Do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, lembrando que no começo do vídeo eu coloquei metade do chantilim. Agora eu vou colocar o restante. E eu vou bater por mais alguns minutinhos na nossa batedeira até esse creme virar um chantilim de maracujá bem cremoso. Pode bater na velocidade máxima aí e pode ficar tranquilo que não vai desandar. Quanto mais você bater, mais durinho vai ficar e mais cremoso vai ficar. Depois que você bater e ficar bem branquinho assim, você leva à geladeira por 20 minutos, tá? Depois que você deixar a sua massa por 20 minutos na geladeira, nós vamos passar isso tudo por uma travessa aonde que nós vamos servir pros nossos convidados ou até mesmo pro pessoal da sua casa. Aí como ela vai ficar bem espumosa assim, você modelando com a espátula pra ficar bem bonito. Do jeito que eu tô mostrando aqui, se você tiver aquela espátula de modelar a torta, melhor ainda. Depois disso, nós vamos voltar na geladeira e nós vamos pegar um recipiente e vai colocar meia caixinha de creme de leite. Nós vamos pegar a nossa barra que nós já cozinhamos por uns 10 minutinhos. Vamos abrir aqui a pontinha dela e vamos espremer todo esse chocolate derretido no nosso creme de leite. E agora é só misturar e fazer aquela ganache deliciosa. Pode ficar tranquilo que o creme de leite parece ser muito, mas no final você vai ver como que vai ficar uma ganache linda e brilhosa e bem gostosa. Então depois que você misturar tudo isso, nós vamos colocar aqui, gente, um bocado, uma colherzinha em cada lugar da torta. Não é na torta inteira. A gente não vai cobrir isso tudo aqui, mas se você quiser cobrir a torta toda com a ganache e finalizar assim, tá tudo bem. Mas eu vou ensinar um outro jeito pra não ficar muito enjoativo, que acaba que o maracujá vai ficar enjoativo, né? Depois que você colocar esses pingos grossos aí pela torta toda, nós vamos pegar com a ponta de uma faca e vai fazendo desse jeito na torta. Pra no final ela ficar linda como tá aqui. E se você ama essas tortas geladas, essas tortas fácil, rápido e prática, não esquece de deixar aqui nos comentários pra mim, hein? Pronto, gente, depois que a torta nossa ficou linda desse jeito, nós vamos pegar outra barra de chocolate e vamos jogar diretamente nela. Porque essas aqui sem creme de leite vai endurecer e vai formar pedrinhas de chocolate. Como vocês estão vendo aqui. Então já deixei na geladeira por 30 minutos e olha que delícia que ficou essa torta, é sério, ficou muito bom. Já chegamos ao fim da nossa receita, espero muito que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar com seus amigos e se inscrever, pois é muito importante que você interage com o vídeo. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!